Concurso PGE, Rio de Janeiro, Rodrigo Marcelo aqui, Edital 2022, sai o regulamento do concurso, então vamos fazer um bate-papo rápido aqui. Então a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro está cheio de concursos quentes aí, de tais quentes, interessantes, só não passa quem não quer e vai chamar geral. Essa é a verdade, a verdade tem que ser dito, beleza? E o concurso do PGE é o concurso top, concurso, né, top de linha. E eu recomendo você participar, você que já está aí na vibe dos concursos, pegou os concursos aí, né, são muitos concursos aí para a universidade, universidade e instituto aqui para o estado do Rio de Janeiro, saiu concursos aí também, que a gente teve ao longo do ano na esfera federal, inclusive até eu participei dos concursos, fora aí concursos na esfera municipal também, que eu recomendo você participar, e tem aí esse concurso top, show de bola, temos aí o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o edital aí é publicado, tem o concurso Petrobras, olha, só não passa quem não quer, papo de concursado, papo de concursado, beleza? Foi numa dessa aí que eu consegui passar no meu tão certo cargo público, ficava, né, tem que pegar um edital desse aí, em algum você vai passar, essa é a ideia, você ir participando das provas, você ir colocando seus conhecimentos em prática, que é assim que funciona, beleza? Então, o regulamento foi publicado, então vou falar aqui alguns pontos importantes. Quais são o período de inscrição? O período de inscrição que está previsto aí para 10 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, beleza? Quais são os cargos? Vai ter cargo aí para nível médio, né, para técnica analista, né, técnica aí nível médio, sem experiência, e para analista. Interessante que para analista vai ter vaga para TI, beleza? Vaga para TI e, deixa eu ver aqui, é... Além disso, vai ter aqui vaga para analista contábil, né, top também, e analista aí processual, certo? E técnico processual, tá bom? O recomendado nesse momento é você estudar, com antecedência, estudo pelo edital anterior, eu recomendo você estudar, pode pegar o edital anterior, dar uma olhada, mas assim, pega as básicas, pega as básicas, constitucional, administrativo, informática, português, que são assuntos que estão com presença garantida, confirmada no seu concurso. Então pega as básicas, estude pelas básicas, nada melhor do que você estudar pelas básicas. Pega provas recentes que foram aplicadas aí no final de semana, né, vai resolvendo, é bom fazer multibancas, você ir testando ali seus conhecimentos, né, estudar ali uma pontuação, emprego da crase, regência verbal, nominal, pega a parte ali de interpretação de texto, né, parte ali de conjunções, mais o que aqui? Parte ali de ortografia oficial, são assuntos que caem na sua prova, então você não tem nada a perder quanto a isso, assuntos de informática, questão ali de fórmulas e funções no Excel, parte de segurança da informação, que é o vírus, o Worms, Phishing, o Hanswer, que é um tema que é top, está em praticamente todas as provas e é um assunto fácil, é um assunto fácil de você aprender e que não deve deixar passar batido na prova, a maioria das provas, esse assunto quando é cobrado é fácil, claro que tem algumas questões pesadas também, mas isso é a exceção, beleza? Parte ali também de hardware, software, mais o que aqui? Parte de estudar ali o sistema operacional, funções ali do Windows 10, que você vai utilizar lá no órgão, né, os principais atalhos, principais atalhos, principais aplicativos, estudar sobre redes sociais, principais redes sociais, mais o que? que você tem que estudar temas quentes aí de informática, parte ali um pouco de arquitetura de computadores, dá uma olhada, não precisa se aprofundar tanto assim, mas é bom você ter os conhecimentos prévios, beleza? Mais o que ali? Estudar ali os aplicativos do Word, as funcionalidades ali dos menus que você vai utilizar o Word o tempo todo, ou até mesmo o aplicativo do LiveOffice também, né, não tem problema, o Word é da Microsoft, né, ali do Office, estuda ali os aplicativos do Office, também estuda os aplicativos do LiveOffice, é importante você dar uma olhada, instala aí no seu computador, vai brincando, vai fazendo seus testes, né, estuda aí sobre PowerPoint, beleza? É isso, vai estudando aos poucos, estou dando aqui algumas sugestões, mas pega o edital para você ter uma base, ter uma referência, isso.